O país mais poderoso, o país imperial, eu fui lá, eu paguei a entrada e fui lá. É uma loucura. Eu vi o príncipe Instagram, trabalhando ali, desenhado. São máquinas de pessoas, sabe? É uma indústria que você sabe na época. O moleque casado ali está no chão, comendo música, né? Chega comigo, a vontade, você vai ter que ouvir aquele chão do barato, né? Então, a coisa da caminhada, de repente, o pessoal pegou, levantou pra ver, né? Que a pessoa quer se movimentar de novo aí, numa parte lá nos cadernos aqui, entendeu? A gente já notou que os bens de comunicação, as televisões, os barcos, as barbas e as empresas de disco, elas não estão interessadas para lá. Aliás, o pessoal não ia abordar para lá. Em termos de cultura brasileira, eu acho que essa invasão, né, de uma cultura que vem pronta, que o produtor vem com um avião, com um esquema bolsa, a gente vê que, em outras épocas, apesar de existirem movimentos culturais fortes até de origem norte-americana, e este país aqui, que tem um futuro popular, não é brincadeira. Não é produzido um problema de altíssimo, que foi extremamente popular, entendeu? Era possível estar sendo produzido, pra dar uma coisa um pouco melhor do que aquilo. O que ficou assim é oi? Mas muito pouco melhor do que o shopping é a passagem da cultura. E o que é que as pessoas ficam? O que é que são os fãs? É o fim de estragar na cultura. Que é o fim de estragar na cultura. E as pessoas se conhecem. Amém. 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 da arte pra ir contra a burocracia, a malatragem, o risco, a entropia. Agora, agora, agora você vai voltar a ser sumo de medalha olímpica. Vai, vai romper os portões novamente desses aliciamentos malandres que querem lhe parar, que querem lhe prender. Vai novamente ser um vigilante da burocracia que quer fazer da arte uma coisa, um funcionário público que não ameaça mais a arte, ameaçadora e vai ser a vida toda ameaçadora principalmente as suas mãos pra jogar os copos, os confortinhos, o chão. Aqui, com uma pessoa da Béquerque, que formou chagas e eu aqui as áreas da Cigar Manhaque, uma peça que eu fiz a música pra ela. Ela cantou uma única vez na vida. Em cena, foi a minha música, tive essa honra. Infelizmente, ela morreu um ano depois e anunciava que isso ia ser proibido. Foi essa peça que o Caetano Veloso assistiu em movimento, então, pra fazer uma obra de clássica Tropicália. Tropicália era uma obra minha de 1966, 67, que era uma espécie, assim, do ambiente. Aí, nos casos, Barreto conhecia e ouviu falar e fala do Caetano. Aí o Caetano gostou do nome e aí fez a música Tropicália. E daí, nasceu o Tropicália. Quando tinha que eu fui gravar o arranjo da música Tropicália, um baterista, chamado Dirceu, começou a fazer uns discursos ali, como se fosse padre do interior, como se fosse política do interior, como se fosse um infantista, assim, para desfairar. E aí ele começa a fazer um discurso sobre a famosa casa de Perumaz e Caminha. Aí eu pedi, automaticamente, que, imediatamente, que os músicos cruzassem a fazer ruídos exóticos, tropicais, e diflacionar as marcas do lado do outro, num momento inteiro, imagina que pudesse iniciar a gravação desse sincronfone. Fala, Terceu! A primeira parte de Caminha chegou ao Brasil, os velhos e verdejantes, e os velhos vai levar lá e dá um rei. Meu rei, tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. Seguindo até o Brasil, O Brasil se lhe deram, a merda do agrôpura e a rua tão solturial docuário do que o velho e a rua tão solturial do vinho, como se fosse pintar do mundo. Conegou para a proteção do recoude e o avião e a rua, e o benefício da nossa casa, pára de Rua, e a rua lá e a rua, e a rua é a rua da Sinh do Fala, O Brasil, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIVA MARIA A CIDADE NO BRASIL 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 OROP O que aprendeu com ele sobre música eludita E dava conversar com eles foi música popular que ele entende muito Ele tem muita iguais que eu falei. Vamos lá dar uma segunda dita, porque eu estou atrevendo muito a ele. Várias iniciativas aí dele, né? Esses autores como L.S.A.T.I. Esses caras mais sofisticados. Me ajudou a divulgar, a ter mais crescimento no Brasil. E é um galo da música popular. Ele trabalhou muito com música popular. Ele, quando morou na Alemanha, ele inclusive fazia versões para o alemão de músicas brasileiras. E Bertrand encontrou uma vez que a dificuldade que ele tinha para passar no alemão, certas expressões bem brasileiras, quando com a música do Bach e do Paul César Piano, ele disse, você já ficou, mas de voltar, a hora fica na sua que é melhor ficar. Dizer isso em alemão, era uma coisa, simplesmente, que era geral de jeito, ele se virava para a infância. Mas, quando ele, inclusive, essas expressões, dava até para ele condições de sobrevivir, bem, tá? Eu tenho o Gilberto na conta de um grande irmão da música. Um músico excepcional, emocionado, sincero. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.